Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo um vídeo diferente, são as relíquias da minha mãe. Olha quanta coisa bonita aqui, vou mostrar pra vocês aqui. A minha mãe tem aqui cristaleira, tem guarda-louças, tudo cheio de coisas lindas, cristais, porcelanas antigos que ela trabalhou e ganhou da família. São louças antigas, não é apego material, são cuidados que ela teve durante a vida dela e ela tem aqui essas relíquias. Tem pratos, xícaras, taças de cristais, então vou mostrar pra vocês aqui quanta coisa maravilhosa. Então aqui gente, tem essas taças com esse de colocar gelo de cristal, tem essas capoteiras, essas relíquias aqui, minha mãe já tem há mais de 50 anos. E aqui são, com o passar do tempo, ela ia guardando, muitos quebravam e esses aqui foi a que ela foi adquirindo. Essa primeira aqui foi minha madrinha, Nica, que me deu de presente. Era o tipo de porcelana que usava na época. Esse, minha mãe fez muito café nele, hoje ele já tá quebradinho aqui no bico, mas ainda dá pra usar. Esse aqui foi o Lucas que deu de presente. Esse aqui foi a minha irmã Ilse. É um jogo... Esse aqui é uma leiteira, né mãe? É muito bonita. Olha que belíssimo que é. Esse aqui foi o que eu comprei pra minha mãe, já tem uns 15 anos, só que eu uso mais do que ela. Esses marrons aqui. Esse também ela adquiriu com o passar do tempo. Vocês lembram aí como que tinha pratos, xícaras. Aqui restou só xícara de café. Também, gente, tem... Esse aqui é um baleiro. A minha cunhada Iara que deu de presente pra minha mãe. Esse aqui foi a Gabriela, minha sobrinha também, que deu de presente pra ela. E essas xícaras foi uma amiga nossa, a Roseli, a filha da dona Isabel, que presenteou a minha mãe. É porcelana Schmidt. Então, algumas já quebraram, né? Mas são porcelanas muito bonitas. Esse aqui foi eu que dei pra minha mãe. Tenho uns 18 anos, aproximadamente. São seis pratos, fundos, seis rasos, xícaras de chá, xícaras de café. Tem os pratos de sobremesa. São belíssimos. Esse castiçal aqui é um par. É minha irmã Nilça que deu pra minha mãe. É lindo. Tem mais de 25 anos. Ela também deu essa bandeja que a gente usa pra decoração. Lindo, né? E vou mostrar agora, gente. Essas peças aqui tem mais de 60 anos. Esses pratos foi a minha avó Maria, a mãe do meu pai, que presenteou eu e minha irmã. Quando a gente ia nascendo, ela dava de presente pra gente. Belíssimos, né? E tem esses copos aqui, eles são de duas qualidades. Tem esses aqui de bolinha. A minha mãe falou que isso aqui é agueira, mãe, ou açucareira? É, são agueiras, né? Então, ela falou que tinha jarra com meia dúzia de copo. Mas aí foi quebrando. Tem mais de 60 anos. Olha como era lindo, gente. Belíssimos, né? Eram dois jogos. Esse aqui minha mãe adquiriu quando ela casou. É... São muito bonitas também as travessas. A gente usa até hoje. Olha a coisa mais linda. Que riqueza de detalhe, né? Belíssimo. E também, gente, tem esse jogo... É... De chá. Que coisa rica. Esse aqui tem mais de 60 anos. Minha mãe tem o maior cuidado. Olha o açucareiro. O do leite, as xícaras. O bule é um charme, né? Olha que riqueza de detalhe. Com os douradinhos aqui, olha. No contorno. Muita coisa boa, gente. E esse aqui é um relógio. Meu pai, quando casou com minha mãe, em 2 de maio de 1964, levou esse relógio. E a gente tem essa relíquia até hoje. Olha que maravilha isso. A Yara e meu irmão Antônio deu de presente pra minha mãe. Também tem uma jarra com copos, que é de caipirinha, que não deu pra colocar aqui na mesa. Minhas irmãs também já deram pra minha mãe jars de suco com os copos. Tem um aqui na... Que é da irmã Ilse, da irmã Nilza. Mas eu não apresentei aqui porque tem só uns 15 anos, entendeu? Minha mãe é extremamente caprichosa. Tem um capricho. Tudo que você presenteia, ela aguarda. E tem o maior cuidado. O meu irmão Sérgio, ele deu um jogo de jantar pra minha mãe. Vieram essas peças. Meia dúzia de pratos rasos, pratos fundos. Eram belíssimos. E ela aguarda tudo. É porque tá um no lugar, outro no outro. Não deu pra colocar tudo na mesa. Então, pessoal, espero que tenha gostado. Trazendo aqui as relíquias da minha mãe. São porcelanas, cristais. Como eu disse, não... Não é apego material isso aqui. É simplesmente porque a minha mãe é cuidadosa. Ela guarda tudo que ela foi adquirindo com o passar do tempo. E também ela trabalhou, conquistou as coisas, né? Então, por esse motivo que eu vim aqui trazer pra vocês essa maravilha. Espero que tenha gostado. Muita coisa aqui dos anos 60, 70, 80. As coisas mais novas eu preferi não colocar. Assim, de 15 anos pra cá. Minha mãe tem muita coisa. Ela é muito caprichosa. E ela não quis aparecer no vídeo. Mas são presentes maravilhosos. De amigos, parentes. Ela que escolheu o que ela ia colocar pra apresentar. Eu vou ver se ela deixa eu colocar a foto do casamento dela com meu pai. Cada peça dessa, como diz a minha mãe, ela trouxe alguma coisa pra vida dela. Acrescentou alguma coisa. As capoteiras de doces, lá do início do casamento dela, os cristais, os jogos de chás. São coisas inesquecíveis que eu vi com o pai, com a família. E os filhos e os netos que foram presenteando, ela foi guardando. Aqui é a cristaleira, toda organizada, com as taças, todos os presentes. Os filhos e os netos que viajam, traz de presente pra ela. Então, ela vai guardando aqui na cristaleira. O biso aí de boa. E olha que legal que foi o nosso vídeo. Pessoal, não esqueça de deixar um joinha pra gente. Gratidão! Super abraço!